Quando falamos em terapia, normalmente associamos em auxílio para quadros de depressão, bipolar ou pânico, não é mesmo? Mas será que um psicólogo pode ajudar em quadros de labirintite e tontura? Para comentar comigo a respeito, eu trouxe a psicóloga Naira Antunes. Pois é, essa aula as pessoas buscam ajuda psicológica para enfrentar problemas emocionais e para auxílio de tratamento de doenças psiquiátricas também. Mas saiba que nós psicólogos podemos ajudar sim no seu quadro de tontura. E a gente vai te explicar um pouquinho agora. Pessoal, bem-vindos a mais um Curiosamente. Curiosidades da mente. Labirintite é o apelido dado a dezenas de doenças que geram tontura. Desvendar o verdadeiro motivo por trás do que está sendo chamado aí na sua labirintite é necessário para um correto tratamento. Olha os nomes, hein? VPPB, MNR, migrânia vestibular, neurite vestibular, TPPP, entre outros. São os nomes verdadeiros das doenças por trás da palavrinha labirintite. Só nomes estranhos, hein? Agora, independente de qual doença está por trás da sua tontura, é claro que o emocional pode influenciar direta ou indiretamente nessas doenças. Exato, né? Olha só, por exemplo, a migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que, além de dor de cabeça, gera também vertigem. Ela costuma descompensar muito se a pessoa está passando por algum período maior de estresse, tristeza, ou se a pessoa está mais ansiosa ou angustiada com alguma coisa. Mesma coisa com a doença de MNR. Não raro, a pessoa está ótima com os medicamentos, sem crise de tontura nenhuma, e após algum período de estresse, acaba tendo crise de vertigem terrível. Até na VPPB, que é a labirintite dos cristais soltos, já tem estudo correlacionando ela com o emocional. E claro, hein? Aproveita, aproveita que você está aqui no canal e curte agora esse vídeo, porque daí o YouTube entende que ele é bom e leva essa informação para mais e mais pessoas. Ajuda a gente a ajudar mais pessoas. Você está junto com a gente nessa missão incrível. Seja muito bem-vindo aqui no canal. E assim como o emocional influencia nos quadros de tontura, a tontura pode afetar muito o emocional também de muitas pessoas. Você que sofre de tontura bem sabe. Sensação de insegurança, de medo, de preocupação, ansiedade, desamparo, tristeza e perda de motivação são sentimentos muito frequentes e reativos a quadros de tontura. Afinal, conviver com esse grande incômodo que suga sua qualidade de vida é um grande desafio para os nossos sentimentos. Disse tudo, viu? O sofrimento de quem tem tontura é real e é terrível. Muita gente se torna refém da tontura dela. A tontura desgasta e fragiliza o emocional, levando a quadros emocionais muitas vezes graves. Até mesmo gerando transtorno de ansiedade, pânico e depressão reativas à tontura. Isso mesmo, reativa a tontura e não como causa da tontura. Não é o emocional que faz ela ter tontura e sim a tontura que faz isso com o emocional. E claro, tudo acaba sendo tachado de isso não é nada ou isso é frescura. Ou você não melhora porque você não se esforça. Sim, e por ser um quadro não muito conhecido e pouco compreendido, existe muito preconceito quando nós falamos de tontura e emocional. Quer seja se o emocional está piorando a tontura ou vice-versa. Muitas vezes as pessoas sentem as suas queixas sendo desvalorizadas por amigos, familiares e às vezes até mesmo por profissionais de saúde, sem querer mesmo, por desinformação. Afinal, a seriedade dessas doenças é tão pouco conversada, não é mesmo? Nem me fala, né? Mas bom, se o emocional está totalmente linkado com muitos quadros de tontura, o psicólogo pode ser de grande ajuda, vocês concordam? Pela literatura médica, a terapia com ênfase na terapia cognitivo-comportamental é bastante efetiva para auxiliar a pessoa a gerenciar o emocional e toda a carga de estresse proveniente do cotidiano. Podemos notar em vários casos a associação do quadro de tontura inicial com sintomas de ansiedade, por vezes até uma agorofobia secundária. Ou seja, junto com todos os sintomas provenientes do quadro de tontura, a pessoa costuma desenvolver uma intensa sensação de medo, que acaba sendo muito incapacitante. A pessoa se afasta das atividades diárias e muitas vezes evita movimentar-se, ela tem dificuldades para ficar sozinho e adota comportamentos de segurança, como por exemplo, não sair de casa. Muitos passam boa parte do tempo deitados e evitam atividades que elas julgam que vai gerar tontura e mal-estar. Isso restringe muito a qualidade de vida e gera ainda mais sofrimento. Um dos objetivos da terapia, nesse sentido e nesses casos, é reduzir essa sensação de vulnerabilidade, de autodesvalorização, de falta de confiança. As intervenções vão se concentrar em colocar em perspectiva esse momento desagradável da vida e fazer planos para o curto, médio e longo prazo. São enfatizadas informações sobre a etiologia dos sintomas e com isso o tratamento com os médicos é extremamente super importante, esse diálogo, esse multiprofissional, né? E como a vivência da ansiedade também gera desconforto, desespero, desesperança e mesmo uma piora dos sintomas de tontura. E aí, pessoal, olha só a lógica. Se a pessoa desenvolve mais jogo de cintura, traquejo e desenvoltura para lidar melhor com tudo em sua vida, ela está se blindando emocionalmente para não adoecer da sua saúde mental e estando o emocional blindado, isso faz com que as emoções respinguem menos nas doenças geradoras de tontura, diminuindo a chance delas descompensarem. Curioso como o nosso emocional está interligado a tudo no nosso organismo, não é mesmo? A terapia também ajuda no enfrentamento do sintoma tontura. Como que é isso? Sim, vamos usar como exemplo, talvez, a doença geradora de tontura que mais tem o link com o emocional, a TPPP. Na tontura perceptual ou vertigifóbica, eu vejo muito que a pessoa, ela hiperfoca na sua tontura. Como assim? Eu quero dizer que, ao se deparar com qualquer incômodo de tontura, a pessoa fica presa nesse sintoma, ela hipervaloriza e amplifica a tontura, fazendo ela se tornar cada vez maior, cada vez mais incômoda. A pessoa, então, começa a fazer de tudo para evitar tais sensações e passa a antecipar qualquer coisa que possa gerar essa tontura. Nós vamos, então, instruir sobre como esses comportamentos de evitação e hipervigilância mantém o problema, pois a atenção focada em mudança de equilíbrio, normalmente, ela vai desencadear respostas de ansiedade e de tontura. Percebe-se que focar na ocorrência desses sintomas também piora muito o desconforto. Então, na terapia, a gente busca explorar o que é importante para o paciente, ajudando ele a retomar lentamente as suas atividades, apesar da tontura. E, além disso, focar em outras atividades ajuda a distrair os sintomas e quebra esse ciclo de hipervigilância. E também ajuda a aumentar um senso de autoconfiança, diminui esse sentimento de completa vulnerabilidade e diminui a frequência e a intensidade desses pensamentos antecipatórios e de sensações de medo. E mais, conversar e adentrar a fundo sobre o significado da tontura na sua vida também gera autoconhecimento, para você conseguir lidar melhor com o sintoma e contornar ele em momentos de pior, além de dar engajamento para a luta contra a doença. E você que tem tontura? Comenta aqui! Você também se percebe ansioso, com medo, hiperfocando nos sintomas e evitando diversas situações? O quão difícil é ter tontura para você? A vertigem fóbica, a terrível da TPPP, é um ótimo exemplo na qual a terapia comportamental é extremamente importante e faz toda a diferença na batalha, até a tão sonhada melhora. Esse processo de ruminar a tontura de forma involuntária é real e é super prejudicial. E vou além, hein? A terapia cognitivo-comportamental é importante na TPPP para a pessoa se manter bem durante o tratamento, pois pequenos abalos emocionais pode descompensar a TPPP e essa fusilagem, essa proteção que a terapia proporciona aos poucos para a pessoa é de extrema importância para passar mais ilesa nas turbulências emocionais da vida. Para você que não faz ideia do que é TPPP, de forma resumida, é uma doença que gera uma tontura estranha, difícil de verbalizar e de contar, associada à sensação de segurança, receio para caminhar e medo de cair, porém, normalmente são pessoas que não caem. A piora desses sintomas, em ambientes com muita informação visual, como shopping, mercado, estacionamento, multidões, entre outros exemplos. Tem uma série de vídeos super didática aqui no canal sobre a TPPP. Dá uma olhadinha na playlist se você quiser saber mais. Vale a lembrança que, claro, a psicologia vai dar suporte emocional na batalha contra a tontura, mas o tratamento médico é obrigatório. Busque um médico se a tontura te incomoda e saiba que você não está sozinho. Existe tanta gente por aí como você que sofre muito de tontura. Isso não acontece só com você. E existem muitos profissionais que dedicam a sua carreira no combate à tontura e que podem te ajudar. Nós nos importamos com você. De novo, você não está sozinho, não desista de buscar ajuda. Como o Saulo sempre fala nos vídeos dele, a esmagadora maioria das doenças que geram tontura tem sim tratamento. E você? Comenta aqui. Você tem tontura? Conhece alguém que sofre de tontura? Quer saber? Manda esses vídeos lá nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que vai ter alguém por lá com tontura e você nem sabe e vai acabar ajudando essa pessoa. Um grande abraço. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Vocês são muito bem-vindos aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.